Olá senhores, Lê Motovlog na área mais uma vez, conversar um pouco com vocês aqui hoje Estamos de CBX 250 Twister, procura na nossa próxima moto né Conversar um pouquinho com vocês aqui sobre essa moto Aita, a porra tá batendo duro demais, essa suspensão da moda dele Nossa que lapado, acho que os retentor já era Ou então, compensa, será que vale a pena ter essa moto pro canal, vou trazer uma moto dessa Vai ter uma coletânea de vídeos agora sobre ela E falar um pouco aí, se vocês acham de voltar pra uma Essa aqui precisa de uma revisão urgente, vai fazer uma revisão dela hoje Motinha aqui, vai uma motinha boa viu, boa mesmo O motorzinho da moda dele tá redondinho, mas é revisãozinho o câmbio, eu acho que tá muito solto Eu vou dar um apertado no câmbio da moda dele, deixar justo Vai colocar uns parafusos que tá soltando aqui O freio dele, vou mexer que tá pegando o aro, ó Eles tem que apertar, até ele entrar em ação Entendeu? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui hoje pra melhorar essa moto dele Ainda vai testar, relação ao passe fino Relação ao passe fino 1538 Vamos testar com GPS Próximo vídeo, não nesse Uma motinha filé, cara Uma motinha boa, 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 que não dá pra ver, ó Então é isso Quero que vocês comentem aí Próxima moto Seria boa ter uma dessa? Hã? 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 Comentem aí, deixem nos comentários Porque é uma motinha fenomenal, dá pra fazer muita coisa Você que gostaria de ver uma moto dessa novamente no canal? Então se prepare aí Mesmo não comprando, vai ter uma saga dela novamente com essa relação passe fino 1538 Beleza? Obrigado pela sua atenção Então fique com Deus e até o próximo vídeo Boa!